Pode chegar e ficar à vontade, novinha Um dos jogadores mais caros da NBA DJ 2C Muita putaria no compré Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Oi, vem com a tropa do Calvi Oi, vem com a tropa do Calvi Oi, vem com a tropa do Calvi Naturalmente vai ficar Naturalmente vai ficar Chaba, chaba, família de filha da puta Pra tu ver se ela não toca o tesão Chaba, 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 família de filha da puta Pra tu ver se ela não toca o tesão Potoc, 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 potoc no pocetão Potoc, 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 potoc no pocetão Potoc, 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 potoc no pocetão Potoc, 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 potoc no pocetão Já repetindo aqui o corpo, o corpo está contra o pecado Com um monte das amigas que só gostam dos trem caro Só segue a direção, mas não é pra parado A tropa do Calvi, quer fuder com a de cabelo cacheado DJ2C, quer vuder com a de cabelo cacheado Trapa do Calvi, quer vurdequa de cabelo caxiado DJ2C, que vurdequa de cabelo caxiado Trapa do Calvi Oi? YO? É? Trapa do Calvi Sokabo, 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 sokabo sentadela Toca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca-bu-soca- Com o pentão de goiabada Jacaré mordendo, tem perfume Que esse tá em sapato Cabelinho da régua massa E melas ficam assanhadas Sabe que aqui na favela Nós é o rei da cachorrada Então joga sua sabada Joga xéreca na vaga Então joga sua sabada Joga xéreca na vaga Joga xéreca na vaga Não é possível F.S. Polêmico da Baixada Tá lançando tipo Coréia do Norte Só lançamento tipo Miss A partir de agora é tudo com ele mesmo O bravo, o inigualável Diferenciado Hit J2C Parando tudo no hit J2C Rebenta a minha xéreca Rebenta a minha xéreca Rebenta a minha xéreca Oi vem com a tropa do Calvi Pagou o Calvi Oi vem com a tropa do 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 Calvi Vai, vai, pano Oi vem com a tropa do Calvi Vai, vai, pano Oi vem com a tropa do Calvi Vai, vai, pano Vai, vai, baixada Não tem como procurar outro Esse é o único Esse é o abaixada Máquina de juros Vai, 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 DJ Vai, 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 já tô na garganta Arrasta pra base Com a minha xéreca Sem dói, sem pressa Que a hora é Me maltrata, filha da puta Só que a minha chanta dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Quando for gozar me chupando Me maltrata, filha da puta Só que a minha chanta dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo Toma, toma, toma while Tompa nem topa nem tira a buxeta Tompa nem tira a buxeta Oi venga é a tropa do Calvi 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 Vai, vai, major Oi vem com a tropa do Calvi Previso de confessar só contigo sinto prazer Previso de confessar só contigo sinto prazer A minha buceta pisca quando ela te vê A minha buceta pisca quando ela te vê Mas foi pra tropa do Calvi que eu fiquei famoso Vou dar pro DJ 2C porque ele é o rei da foda Vou dar pro mano Calvi porque ele é o rei da foda Pode ser, pode ser, pode ser gostoso Fica de cunha de 4 calica o doce que vai te comer Me pode, me pode vai Me pode, me pode vai Me fode, me fode, vai E caralho, essa é a tropa do calvo, é a mais E caralho, essa é a tropa do calvo, é a mais A roda da bachada, não tem jeito Essa é a tropa do calvo, que te pega e te machuca Essa é a tropa do calvo, que te pega e te machuca Os dois sem o mano paulo, que te pega e te machuca E a garota é a lá, que te pega e te machuca Os vagabunda, os vagabunda Os vagabunda Prefissão da xereca, garota na piroca do teu baritão Prefissão da xereca, garota na piroca do teu baritão Prefissão da xereca, garota na piroca do teu baritão Previsão na xerica, a garota na pira, quando tem palidão Caralho amigo, ontem eu estava de rolar pelos acessos Bati de frente com a droga do carro A partir de agora é tudo com ele mesmo A xerozinha, o trago, o inigualável, diferenciado J2C, parando tudo no Rio de Janeiro A xerozinha, a xerozinha, a xerozinha A xerozinha, a xerozinha, a xerozinha A xerozinha, a xerozinha, a xerozinha A xerozinha, a xerozinha Bota pro DJ 2C, porque ele é o rei da foda Bota pro Manu Calvin, porque ele é o rei da foda Bota pro DJ 2C, porque ele é o rei da foda Vai, vai, Manu Calvin Vai, Manu Calvin Só que a minha tchaca me fode Pode, 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 pode 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 Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode, pode